Olha só gente, dois menores aí foram apreendidos na zona rural da nossa capital, da nossa capital Terezina, ali pela Santa Tereza. Esse material não... De quem é essa matéria aqui, meu amigo? Do Chico? Coloca aqui na tela aqui, por favor, coloca aqui, por favor, meu amigo. Coloca aqui, por favor, adianta aí o material do Chico aí. Coloca na telinha de casa, vai, para pra geral, vai. Dois menores acabaram sendo apreendidos na região rural de Terezina, ali na Santa Tereza, zona leste da nossa capital. Eles dois e mais um outro, não se sabe se menor ou não, estavam realizando assaltos naquela região. Os policiais aqui, ó, do choque, o Rony, receberam informação que eles estavam próximos a uma residência onde eles realizaram o crime. E olha só, lá um acabou fugindo. No local, maconha, eles disseram, é para o consumo. Duas armas, uma de fabricação caseira e uma outra de fabricação mesmo manual. Para entender bem essa situação, a polícia informou que eles são iniciantes, vejam só, e estavam também com uma motocicleta deteriorada e que havia sido roubada recentemente. Os dois acabaram sendo conduzidos lá para a central de flagrantes, foram para o Instituto de Medicina Legal, em seguida, ficaram à disposição da justiça. Isso, a gente teve informações de populares, né, tivemos informações de populares que eram três menores que se encontravam atuando, né, naquela região ali do Beijuí, né, nas proximidades da Santa Tereza. Quando a gente esperou o momento de chegar numa residência, onde eles se reúnem, né, para fazer uso de entorpecentes, quando nós chegamos no local, se encontravam apenas os dois, né, o outro já tinha servido do local. Foi localizada a motocicleta, né, a motocicleta de Honda 125, foi encontrada também uma pequena quantidade de maconha, também, que segundo eles é para o uso deles, e duas armas, um simulacro e uma arma de fabricação caseira com a munição deflagrada. A gente percebeu também que a motocicleta, ela está com 100 a parte da frente, né, é produto de roubo também? A motocicleta passou a reação de roubo forte, foi albada agora no comecinho do mês aí, dia 10, dia 9, dia 10. Já conhecidos aí no subjeto? Não, 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 são conhecidos não, são menores, estão iniciando agora, não tinha nem passageiro.